E aí pessoal, mais uma pescaria aqui hoje Qual o caiaqueiro que nunca esqueceu o banco? Aí, tá aí ó Hoje eu vou ter que pescar sem banco Fazer a maior parte do trajeto em pé Certo? E vamos lá né? Vamos lá pessoal, pescaria de dourado hein Vamos lá ver se a gente consegue alguma coisa aqui Esse aqui é meu salva-câmera Vamos lá turma É isso aí Vamos lá, se inscreva no canal aí Deixe seu like, beleza? Conforme a gente vai pegando aqui Já vai mostrando os peixinhos pra vocês aí, beleza? Ó a cor da água Tá um barro E eu Pescar em pé Valeu moçada É isso aí hein Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui Alguém conhece isso daqui? Eu não sei corretamente o nome certo Mas eu chamo de saborosa Tem uma outra frutinha aqui Eu não sei o que é não Isso aqui ó Isso aqui ó Isso aqui ó Ela tem uns espinhos Eu chamo isso de saborosa Tem que tirar esses espinhos aqui Senão não dá pra pegar não E agora é época né Ó Ó os espinhos ó Se engolir isso aqui Já era Isso aqui é bom viu Eu chamo isso de saborosa Agora eu não sei né Nome certo Científico não Olha isso Tem um comidinho aqui Mas isso aqui não é tira aí Aí ó Fazer inveja nessa turma Olha aí que fruta bonita Deixa eu tirar aqui É cheio de sementinha ó Ela é docinha Hum Ó Bom hein Tem mais uma aqui ó Aí ó Só que essa Aquela ali não tá madura não Bom demais Ela tá meia verde Mas dá também viu Não vou comer ela não Vou levar ela Eu não vou comer ela Queira 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 Vamos lá. Vamos lá. Ele veio. Ele veio. Um bicho lindo. Aí o baixão. O baixão. Que coisa mais linda, gente, do céu. Que pancada gostosa. Que pancada gostosa. Que delícia. Nossa. Que delícia de pancada, gente. Nossa. É um macho. Oi. Mas é forte, hein? Mas é forte. É forte demais. No canivete. No canivete. Eu tenho que tirar ele daqui. Oi. Oh, bicho bruto. Bicho bruto. Oh, douradaço. Aí ele, ó. Aí ele. Que coisa linda, hein? Uh. Tá no canivete. Nossa. Que dourado bonito. Tá ficando pra ver aí, gente? Oi. Que dourado bonito. O baixão. Olha. Nossa. Ai, ai. Foi difícil, mas veio. Foi difícil, mas veio. Ai, ai. Vamos tirar ele daqui. Consegui. Ai, que bicho bonito. Olha o tamanho da mordida do bicho. Ai. Deixa eu pôr aqui. Olha aí. Foi mais linda. Nem sei de onde ele saiu, não. Mas o bicho veio arregatando tudo. Deixa eu pegar melhor, mais fácil aqui. Olha aí. Que douradaço. É um macho. Deixa eu ver se é um macho. Vou tirar essa isca pra lá. É um macho. Machão. Olha. Deixa eu medir ele. É um dourado macho. Um machão. Calma, cabeção. Deixa eu coisar essa régua aqui. Olha aí. Calma. Isso aqui até pra medir ele é ruim. Até pra medir ele é ruim. Olha aí. Olha lá. Calma. Opa. Calma. Calma. Puxa. Cabeça. 60. 66, ó. Nossa, o bicho é um sabão. Vamos soltar ele rapidinho. Vamos soltar ele. Valeu, bichão. Fez eu ganhar o dia, hein. Fez eu ganhar o dia, lindão. Aí. Deixa eu tirar aqui. Olha aí. Olha aí, moçada. Fez eu ganhar o bichão bonito. Aí. Vou começar a risca aqui. Tá teimoso, hein. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí, douradão. Vamos pra vida? Vamos pra vida? Vamos pra vida? Vamos pra vida? Vai lá pra vida, vai. Vai, gana, bichão. Vai pra vida, bichão. Olha aí. Lindo, né? Tem um cisquinho aqui pra ajudar. Show de bola, gente. Machão de 66 centímetros. Até a próxima. E aí, ó. Tchau, tchau.